Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ter consciência do propósito de vida na terra, ter foco e caminhar rumo ao alvo são passos essenciais na vida cristã. Para quem não conhece sua missão e não sabe aonde quer e precisa chegar, fazer qualquer coisa e ir a qualquer lugar vale. Mas nós, cristãos, não podemos viver incertos do nosso papel nesta terra. Cristo nos deu uma missão, a deir pelo mundo e levar o evangelho a toda criatura. Não podemos ficar parados. A comodidade que insiste em nos manter confortáveis nas cadeiras das igrejas precisa ser vencida. Nossa luta diária é para lançar para longe de nós algo que aprendemos na física, a inércia. No dicionário léxico, seu conceito é a ausência de atividade ou movimento, impassibilidade, inação ou inatividade, apatia, ociosidade ou preguiça, oposição passiva à mudança. Uma vez que somos alcançados pela infinita graça de Cristo Jesus, que faz de pecadores pescadores de homens, essa imobilidade não pode mais fazer parte da nossa vida, pois somos chamados a prosseguir para o alvo, a lançar a rede, a nos movimentar e cumprir a nossa missão. Deus abençoe a todos.